Tem notícia nova da Honda, tem notícia nova da Honda, é, especulations, especulations da dona Honda, eita que os horneteiros vão ficar tudo com o Fufu, com os cabelos arrupiados do Fufu, eita, claro que eu sou cliente dele, Rafael Mioto, e também sou cliente do motu.com.br, eu sou o maior chupinhador de matérias deste portal automobilístico, motociclístico do Brasil. Motu.com.br, eu quero mandar o meu beijo a toda a equipe do motu, principalmente para este homem bonito, Rafael Mioto, um beijo Rafaelzão, Miotão, tá aqui ó, nova Hornet, eita que os horneteiros, tá com os cabelos tudo arrupiados do Fufu, hein, eita, relembrando os bons tempos, hein, eita que os cabelos, as calças devem estar tudo rasgadas, de tanto, tanto, mas vamos lá, nova Hornet, Honda Hornet suja, agressiva, inéditas imagens oficiais, veja os sketches, ó, sketch é esboço, tá, esboço, esboço, aqueles troço lá que se desenha, né, rabisca, tudo, é esboço, tá bom? Não, não é foto de verdade, não, é só esboço. Futura geração da lendária moto é um dos lançamentos mais aguardados de 2022, veja o que se sabe até agora. Matéria do meu querido Miotão, dia 6 de junho de 2022, ou seja, hoje, a matéria de hoje, olha só a miserávia, olha só a moto, eita que os donos de Hornet, ó, os antigos donos de Hornet, tudo doido, ó, eita, olha, e aí, o que vocês acharam? Acharam? Acharam bom? Rapaz, ó, eu, 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 eu pensei assim, coitado do, do garupa, né, não tem garupa. Brincadeiras à parte, pessoal, obviamente que o garupa, ele vai em algum lugar aqui, né, em algum ponto daqui, ele vai, né, mas obviamente também não é uma moto pensada pra garupa. Mas olha que legal o conceito do designer, e eu vou mostrar o designer também, que o Miotão fez uma matéria falando sobre esse designer. Então tá aqui os primeiros esboços da, da nova Hornet, e a gente tá vendo aqui uma moto, e outra coisa, parece que essa moto será bicilíndrica, né, não será quadricilíndrica, vamos ver. Tá aqui, tem mais um esboço aqui, o esboço, olha que legal, é, ele pegou o conceito de uma abelha mesmo, uma abelha, o que é abelha, rapaz? É de um, uma vespa, não é isso? É Hornet, é uma vespa, que é abelha, mas tá parecendo abelha, né, é vespa, né, acho que é isso mesmo. Olha só, então ele pegou esse conceito, porque quando eu bati o olho, eu pensei no Bumblebee, né, mas tá bom. E olha que legal o conceito dele, ficou bem legal mesmo, e eu, eu particularmente gostei, tá bem atualizada a moto, eu, eu acho que essa moto vai matar a pau, viu, galera. Tá aqui os esquetes, os esboços da moto, eu gostei, se realmente ela, ela vier com, vier com essa treliça aqui, não sei, né, gente, bora ver. Olha que coisa linda essa treliça aqui, tudo chupinhado da Ducati, né, quem trouxe isso foi a Ducati. A Suzuki também trouxe uma TR-1000, TL-1000, 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 antiga TL-1000, acho que é TL-1000. Ela tinha uma treliça também, que é o mesmo motor da V-Strom, era uma Naked. E deixa eu mostrar aqui a parte superior, tá, tanque de combustível da nova Hornet, Fuel Tank Details, olha que legal, muito legal. Tá aqui, e vamos lá, vamos pra matéria, deixa eu botar pra cá, e vamos, vamos ver aqui novamente a matéria do Miotão. A nova Honda Hornet teve mais imagens oficiais divulgadas nessa segunda-feira, 6 de maio, depois de chamar muita atenção com o conceito apresentado em 2021 no Salão de Milão, o Eikman. A moto segue um dos modelos mais aguardados para 2022, e a montadora japonesa acaba de nos dar mais alguns detalhes importantes do visual da motocicleta. Em novas sketches divulgadas, a futura geração da lendária motocicleta surge extremamente agressiva, como já havia ficado claro em um teaser passado. A inspiração na Vespa, tradução em inglês Hornet, está dando extrema influência para o futuro modelo. Em um dos desenhos divulgados, podemos ver uma mistura entre o inseto e a moto, dando as suas linhas radicais. E aí, deixa eu aproveitar aqui para mostrar o Miotão também, lembrando, essas matérias todas que eu estou chupiando aqui, vocês vão achar no site, no portal motu.com.br, beleza? Vão lá, leiam a matéria completa, vale a pena, e todo dia tem novidade, tá? O Miotão todo dia, e a equipe da Motu está colocando novidade todo dia. E aí, vamos lá, a mente por trás da nova Hornet. Está aqui, ó. Eu acho muito legal a gente saber de onde veio esse conceito, porque, pelo jeito, essa moto, aqui no Brasil pelo menos, vai fazer a cabeça de muita gente. Muita gente aí vai ficar doida para comprar, não importa quanto venha, brasileiro é assim, brasileiro vende a mãe, mas não deixa de comprar. E a mente de 22 anos por trás do visual da nova Honda Hornet. Conheça Giovanni Dovis, que ainda era criança quando a primeira Hornet surgiu, e agora assume a responsabilidade de desenhar a nova geração de uma das motos mais lendárias. Está aqui o rapaz Giovanni Dovis, ou Dovis, designer da nova Honda Hornet. Está aqui o rapaz, parece músico de rock'n'roll, né? Mas ele é mesmo, olha só, o cara é músico, vocês vão ver. Quando a Hornet CB600F surgiu em 1998, Giovanni Dovis era uma criança que passava dos 3 para 4 anos na Itália. Mais de duas décadas depois, o designer carrega o fardo e peso de, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo excitante. Ele é responsável por colocar no papel o visual da futura geral da Hornet, uma das motos mais aclamadas de todos os tempos. Claro que Dovis não fez isso sozinho, para dar a luz do modelo esperado para o lançamento mundial em 2022, ele conta com a equipe do Centro de R&D, Research and Development, da Honda in Roma, na Itália. Olha que legal, Itália tem uma escola de design realmente aclamada. Em trabalho conjunto com a Honda no Japão, este laboratório é responsável por desenvolver a estética de diversos modelos de sucesso recentes, como o CRF-1000L Africa Twin, que é belíssima, e a CB650AR, no Esportes Café, é belíssima também, e a X-ADV. Esse cabra aí, ele é pai da ADV 350, olha só, vamos ver aqui a próxima notícia aqui que o Mioton trouxe, ó, informação. Pai da Hornet e da ADV ADV 350. Entre imagens no meio da natureza, com gatos, combis e motocicletas que costuma publicar nas redes sociais, Giovanni já possui efeitos invejáveis em seu portfólio. Recentemente ele foi o designer da Scooter ADV, né, o ADV 350, modelo constantemente elogiado, mas o maior desafio até agora virá com a novíssima Hornet. E realmente, a ADV 350 é um desbunde, né, a moto é linda. E tem gente que fica chateadinha quando chama Scooter de moto, né, é moto. Depois de cinco gerações, o conceito Hornet segue ferroando mais forte do que nunca. Pô, Milton, essa pegou pesada, hein. Estamos falando de uma moto que iniciou a categoria Street Fighter. Como é a moto naked, os componentes mecânicos são parte da sua beleza. Os elementos de desenho foram inspirados na forma de inseto mais furioso, a Vespa Hornet, conta Dovis. E Giovanni toca guitarra e canta quando não está desenhando motos. Olha o rapazote aqui, olha, ele tocando com seus cabelos pra frente, né, penteados pra frente. Mas enfim, tá aqui, ó. Ele fala aqui da nova Hornet, tá, blá, 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 e fala da vida dele e tal. Tá aqui, miotão, botou pra lascar aqui. Parabéns, miotão. Deixa eu mostrar aqui de novo a nova Hornet. Vale a pena a gente dar uma bisoiada. Porque essa moto é... Ela promete muita coisa pra cá, pro Brasil e pro mundo. E que ela venha bicilíndrica mesmo. É a minha opinião, tá. Eu gostei, eu gostei legal, gente. Eu bati o olho aqui, eu adorei esse conceito do Giovanni, do inseto mesmo, né. Quem puxa muito pra isso, na minha opinião, é a Kawasaki, né. Ela faz... Só que a Kawasaki, ela faz uma coisa muito transformer, né, muito robô. E eu achei massa a Honda, a Honda sair um pouco do... Da linha deles, né, convencional. E fazer uma moto, que é um, como disse o meu, tão aí, uma moto clássica, icônica. E sair um pouco do design convencional, que eu gosto particularmente do design da Honda. Principalmente as Hondas japonesas. Não as que tem o conceito fora do Japão. Quero deixar claro que vai ter gente... Ué, mas a Honda não é japonesa, Zé? Não, fi. Existem conceitos da Honda, de sucursais da Honda. Por exemplo, a Hines, o conceito é indiano, né. E tem o conceito japonês também. Das Hondas que são desenvolvidas no Japão e das Hondas que são desenvolvidas no Brasil. Né, das Hondas, das motos Honda que são desenvolvidas na Índia, por exemplo. Então tem conceitos diferenciados, como a própria Itália, né, que a Honda fez, contratou um estúdio italiano para desenvolver a DV350. Então existem conceitos de acordo com cada sucursal ou de acordo com o que a matriz japonesa peça para um estúdio desenvolver, que é o caso da Hornet. Mas eu particularmente gosto muito do design das japonesas, principalmente da CB400 da Honda. Meu Deus, que moto linda, gente. E está saindo de linha. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou tentar puxar essa matéria. A Honda CB400 lá do Japão está saindo de linha. E é a classicona, enfim. Lembra muito a CB1300. Mas voltando para cá, então a Honda sai do mais do mesmo e traz um, que eu gosto, quero repetir, e que traz um conceito completamente diferente. E será que essa moto virá... A grande pergunta do público que gosta da Hornet é, será que essa josta virá com motor bicilíndrico ou quadricilíndrico? Para a tristeza dos brasileiros, parece que ela virá com motor bicilíndrico mesmo, né? Brasileiro gosta de... Não vai ter, viu, filho? Não vai ter, não. Vai ter motor bicilíndrico em linha. E eu espero que seja um motor bicilíndrico aí. Poxa, eu não vou chutar muito, não. Não vou chutar, não. Não sei se é um motor novo, se eles vão aproveitar o motor 750. Veremos, tá? Veremos. Vamos aguardar. Mas eu espero que sim, seja um motor bicilíndrico. Já deu. A era dos quadricilíndricos já foi. Acabou já, fi. Não vai ter mais esse corte de giro louco. Essa loucura toda. Mas essa moto aqui vai fazer história. Além dela vir com o peso do nome da Hornet, vai vir com um design completamente diferente das motos Honda que a gente conhece. Vai trazer aí um conceito novo, principalmente para as motos elétricas. Sim, conceito novo para as motos elétricas. E esse motor, ele vai trazer também um conceito de eficiência energética, né? Com potência, torque e tudo que as motos de hoje precisam ter. Eficiência em todos os aspectos. Então tá aí. Vocês aí que gostam de Hornet, aguardem o lançamento. Essa moto realmente vai causar um rebuliço aí no mercado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.